Fala galera do canal, seja bem-vindo. Galera, eu estou querendo começar uma saga agora de concessionárias que já fecharam, né? Eu estou aqui na saída de Quixadá, naquele Trevo 1, né? O Trevo da Terra do Sol. Estou gravando o raio aí. Estou gravando a 4K30 para a gente poder ganhar essa câmera zoom, né? Está aqui a Zoom 3X, a 1X e a Ultra Wide. Aqui, galera, está abrindo um atacadão, o primeiro do Quixadá. Vou mostrar aqui a vocês. Um dia desse era só mato, né? A semana passada era só areia aterrada e já levantaram as colunas todas, né? E galera, a gente está aqui com o Renegade, usando mais uma vez na prática, aquela função do porta-mala, né? Vamos ficar aqui na sombra, senão o celular vai esquentar. Temos aqui a questão, para não deixar o ar-condicionado vazar, ó. Eu acho bem legal, só um espacinho aqui, pô. Até a sacola aqui, ó. Estou aqui, pessoal, na Ford, era ouro branco, né? Tinha a placa aqui grande com aquele nome Ford. Eu tinha, assim, uns 15 anos. Era show de bola. Sim, galera, eu estava contando, né? Aqui era a Ford. Quando eu era pequeno, o pai tinha um Del Rey, tinha... Teve dois Del Rey, foi três. Corcel, Gol, Fusca, né? Ele começou ali no Fusca, aí veio Gol, três Corcel, dois Del Rey. Aí, até onde eu comecei a conhecer carro, né? Ele tinha um Del Rey. Aí, pegou um Verona, vermelho. Pegou, depois veio... Ele teve um caminhão, ali... Ali, onde era posada, já foi depósito de construção, né? Tinha essas coisas assim, ó. Arisco, brita, né? Ele tinha um caminhão, trocou uma D20. Aí, ele pegou um F1000 vinho. Aquela de quatro... Aquela de farol quadrado, que tinha um pisco de lado. Ainda lembro que aqui ficava tudo aqui, ó. Aí, chegou o F1000 azul. Eu acho que era 98. Em cima da Cegonha. Eu achava lindo, né? Eu tinha dez anos. O pai vinha negociar assim com o gerente. Eu achava lindo demais. Aí, deixa eu encostar mais. Pior que se eu ficar no sol, né? Chega... Chega alguém ou o celular esquenta. Vou ficar aqui na sombra, usando essa função da tampa. Galera, aqui tinha oito Ranger. Aqui tinha quatro... F250, todas zeros, né? Cresci com a Ford e tudo. Era muito top, viu? Eu era fanzaço. Ó, ali dentro era... Já era Fiesta no tempo, será? Aí tá aí. Faliu aí uns... Ali ficava carro... Carros de estoque, de... Tem uma oficina lá atrás, né? Funilaria. Eu lembro quando a gente vinha pintar o... O... A F1000, né? O pai dava uma encostadazinha. Essa cerca aqui não tinha. Era aberta. Era muito carro novo. Era lindo, pessoal. Lindo, lindo. Tudo de vidro, tudo. Eu tinha ali dez, quinze anos. Aí já tá com... Com vinte anos que faliu. É uma pena, né? O dono faleceu. Aí não conhecia... Não sei se foi algum filho que assumiu. E aí vem, né? Vem desandando. Eu sei que tinha muitos funcionários... Colocaram lojas lá na... Lá no centro. Deu assim umas... Umas quatro, cinco lojas, né? Um colocou uma revenda. Outro colocou outra loja parecida. Aí todos os... Os ex-funcionários fizeram assim uns... Um comércio, né? Um negócio. Lá vem uma trailblazer ali branca. Se eu tivesse um sonho de um carro grande... Seria trailblazer, pessoal. Aí sim. Aqui, galera, foi Fiat. Eu não vou fazer a história dela. Daqui eu vou pra Alencapinto. Que é a próxima loja da Chevrolet, né? Contar como é que foi lá. A Fiat eu não lembro o nome. Não lembro quais eram os carros no tempo. Se era Tempra, né? Não lembro. Eu sei que aqui foi Fiat. Tem um muro aí no meio. Foi derrubado. Já foi Brahma, da cerveja, né? Aqui, não sei se foi lá. Foi um negócio de sandálias. Foi um negócio de sandália até um ano atrás. Eles fizeram um galpão ali. Estão lá agora, né? Fabrica sandálias, sapatos, chinelas. E aqui vai ser o atacadão, pessoal. Uma obra gigante, ó. Mostrar aqui um pouquinho da obra pra vocês. Pessoal, eu comecei o vídeo. Eu vim com todo fôlego, né? Lembrando de tudo. Aí passou um cara de bicicleta aqui. Voltou ali. É o pronto. Eu botei o celular aqui no bolso e enchi, né? Eu quero ver. Aí veio e pedi dois reais. Aí eu até dei um caranzinho nele. Eu não tinha que miúdo. Fui ali dentro. Eu falei, né? Vou ali dentro pedir ali a encrenca. Aí dei dois reais ainda e falei. Estragou meu vídeo aqui, não sei o quê. Eu ainda dei uma durazinha nele, né? O cara deu a cobrinha de bicicleta e veio aqui me aperrear, entendeu? Quando eu dou, eu dou. Mas foi chato essa vez. Tive que parar a gravação e perder aqui a concentração. Mas enfim. Ainda bem que não era salto e... Eu achei chato dessa vez. Tem gente que você sente que tem que dar, né? Tem gente que você não sente. O pessoal passando tudo aí na rua. Eu acho que não é só a enchiada, não. Aqui eu vejo os outros youtubers também. Tudo com vergonha de segurar a câmera, né? O pessoal é tudo... Cabreiro, matuto, sei lá. Tudo pergunta o que é. Quer ver também? Esse aqui da zebra aqui também. Bom, galera. Aqui é o trevo 1, como eu disse, né? Trevo 3. O 1 é aquele lá do terreno, a saída de Fortaleza. O 2 é o da gruta, a fazenda do Fabrício. E aqui vai para Juazeiro do Norte, do Pá de Cícero, Iguatu. Pé de Serra, Terra do Sol. Fica a 2km. Olha o Matoro. E é isso. Eu acho que não tenho mais nada para contar, né? É uma pena. Fechou. Queria contar essa experiência, essa lembrança que eu tinha de pequeno, né? Aqui era 8 ranjas, azul, verde, vermelha. Uma fontia azul que passou, ó. Aí tinha a F-250. Uma vez, pessoal, eu estou na lembrança. Não sei se é verdade, né? Antigamente não tinha internet, não tinha celular. Eles pediram a ranja do pai uma vez. Dizem eles que mandaram de avião. Foi para um cegonha para tirar foto para uma revista. Para longe, né? Todo ano eles pediam, né? E aí dava um F-250 para andar. Tinha um... Não sei se... Tinha um carro-guia. Não sei. Eu acho que tem Fox. Eu acho que o Fox não existe ainda, não. Mundell, né? Era, pessoal? Eu acho que era o Mundell. Tinha um... Tinha um nome-guia, assim, né? Aqui na porta. Tinha um nome-guia lá. Eu lembrei do Mundell. Um amigo meu tinha um também. Para quem não sabe, o Mundell ainda existe nos Estados Unidos. É o Fusel. O Fusel substituiu aqui para nós. Lá é a mesma aparência do Fusel. O nome é Mundell ainda, né? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Daqui a 1,5 km é a Alencapinto, que vai ser o próximo vídeo que você vai ver, né? Tomara que o celular esfriu daqui para lá. Eu acabei de... Só para você ter ideia, como está quente, né? Foi tudo gravado hoje, pessoal. O vídeo da multa. O vídeo lá da pedra fica por ali, né? Que a gente gravou lá na casa do almoço. Tivemos aquela... O vídeo anterior, né? Teve a história lá do... Das serras, das... Fica ali, ó. Pelaquela redondeza lá, né? É isso aí. Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. Valeu, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e... Deixa o like. Fui em...